Com a gente é o Gavan da Venzo Games e hoje eu estou aqui com vocês com novidades bombásticas que a EA acabou de lançar hoje de manhã sobre a Weekend League. E antes de começar, deixe seu like que não demora nem um segundo e ajuda demais na divulgação do canal. E também deixe seu like se você está empolgado com suas notícias e com o FIFA 19. Então partindo para as novidades, temos agora esse formato de pitch notes que a EA está fazendo para ser um pouquinho mais transparente, então eu acho isso uma ótima iniciativa e cada vez que tiver umas novidades eles vão lançar esse pitch notes no site deles e essas mudanças vão ser aplicadas para FIFA 19 no PS4, Xbox One e PC. Então para quem não sabe, Champions, Foot Champions, a Weekend League é basicamente você se classifica durante a semana e depois de sexta até domingo você joga um certo número de partidas onde você depois vai aumentar o DC no ranking e vai ganhar umas premiações bem maneiras, mas realmente as premiações são bem maneiras ainda, mas se você apropria essas coisas vale a pena demais. Então a grande mudança é que agora para se classificar para o Weekend League não tem mais aquele Daily Knockout Tournament como tinha antes, que era uma mata-mata que aí você ganhava o acesso, o ingresso basicamente para a próxima Weekend League. E agora não, é tudo em volta do Division Rivals. Division Rivals que é um novo modo aí onde você ganha pontos, prêmios e tudo em relação a divisões e tal. Eu não vou entrar muito em detalhes nisso, então se você quiser tem um vídeo super, super completo do Renato do FIFA Trade Brasil, vou deixar o link do vídeo dele aí na descrição que realmente é muito top e vocês vão entender tudo sobre isso. Mas agora você vai basicamente ganhando pontos para depois poder ingressar na Weekend League. A boa notícia é que agora você não precisa usar os pontos direto no final de semana seguinte. Você pode, se você quiser, guardar e depois, pô, vou estar viajando esse final de semana, pô, então vou guardar meus pontos e usar na próxima semana. Então isso é uma boa notícia para a galera mais casual. E também uma notícia bem legal, se você quiser se reclassificar para a próxima Weekend League, antes você tinha que ganhar 18 partidas e isso baixou para 11 partidas. Então é uma mudança bem significativa e isso é muito bom para os jogadores casuais. Mesmo se você não conseguir ganhar 11 partidas, você mesmo assim vai estar acumulado alguns pontos e aí vai ser mais fácil, mais rápido para você se classificar para a próxima Weekend League. Então mais uma boa notícia para a galera mais casual. E agora, galera, a grande notícia, o que todo mundo estava esperando, finalmente mudar o número de partidas que você tem que jogar no final de semana, que mudou de 40 para 30. Isso é uma diferença de 25%, o que é gigantesco. E, pô, vai fazer uma grande diferença. Com certeza isso vai afetar o mercado, porque a galera mais casual era impossível você jogar 40 partidas no final de semana. Eu, por exemplo, eu nunca fiz uma Weekend League direito, porque, pô, era impossível jogar 40. Eu tinha outras coisas para fazer. E com 30 é muito melhor. E também com o fato de só você precisar ganhar 11 partidas. Então, pô, agora mesmo se você não conseguir jogar as 30, cara, em termos relativos, em termos de porcentagem, você já vai ter jogado muito mais do que nos outros Fifas. Então você já vai ter uma premiação melhor e essas coisas. Então vai afetar o mercado demais. Então em termos de trade, eu acho que muitas coisas que a gente viu no ano passado não vão ser tão aplicadas ou a gente vai revê-las do mesmo jeito do que o ano passado. Então algumas coisas com certeza vão mudar em relação a isso. Porque realmente a galera mais casual não ligava para a Weekend League. Esse era o meu caso e de quase todo mundo que eu conheço que não é pro player. E depois também grandes mudanças em termos de rewards, de recompensas. Agora não temos mais as premiações mensais. Porque, de novo, eles querem agradar um pouquinho mais também a galera mais casual. Você não precisa jogar todos os finais de semana para depois ganhar uma coisa boa no final do mês. Não. Agora, aquelas cartas vermelhas que você ganhava na premiação mensal para a galera mais Elite, mais Top 100. Você vai ganhar isso daí no final de semana mesmo. Só que a coisa que não está muito clara é que, bom, você vai poder escolher. Mas quais são os critérios para você escolher? Tipo, qualquer um vai poder escolher qual é vermelho. Quantos você vai poder escolher. Isso a gente ainda não sabe. Eles só revelaram isso. Mas, bom, é uma boa iniciativa que agora você vai ter um pouquinho mais de escolha. Outra notícia muito importante agora é o pareamento contra quem você vai jogar mudou também. E agora eles têm instalado basicamente um sistema de forma, basicamente o quão bem você está ou o quão mal você está. E o exemplo que eles deram, você basicamente, na sexta, você começa com zero pontos de forma, de forma. E você vai ganhando ou perdendo aos poucos. No exemplo que eles deram, eu não sei a partir de quanto que isso vai contar, mas, bom, eles mostraram aqui. Você jogou cinco partidas, você ganhou quatro e perdeu uma e você ficou com três pontos de forma. Então, bom, no meu raciocínio lógico rapidinho, você pensa, pô, ganhou quatro e perdeu um. Quatro menos um dá três. Então, eu imagino que você ganha um ponto de forma se você ganha uma partida e você perde um ponto de forma se você perder uma partida. E aí, com esses pontos, você vai jogar contra a galera que tem os mesmos números de pontos. Então, no começo, já que ninguém tem pontos, vai ser meio que qualquer um contra qualquer um, mas depois vai ficando cada vez mais difícil. Porque, pô, imagina, depois de 25 partidas, você ganha não sei quantos pontos, você ganha quase todas as suas partidas. Pô, você vai também cair contra a gente que ganhou todas as suas partidas. Então, vai ser uma coisa bem interessante de ver e, pô, a galera pró, acho que vai ser um bom desafio, porque você não vai mais poder realmente tentar escolher os caras mais ruins e tal, e você não vai poder evitar a galera muito melhor os prós, os top 100. Outra coisa que me surpreendeu, eu não entendo como que isso já não era o caso, mas, bom, eles estão falando que também agora eles levam em conta aonde você está. Então, bom, acho que a galera do Brasil vai acabar jogando contra a galera do Brasil, e isso não vai ter lag jogando contra americanos ou europeus, aquele delay insano. E eu realmente não entendo como isso não era o caso já, mas, bom, isso é uma coisa boa, com certeza. E temos uma última coisinha que é maneiro, que é o Champions Channel, que é basicamente o que eles botaram aí no FIFA 18, que aí você vai poder ver como os teus pró-jogadores, os teus jogadores pró-favoritos jogam, você vai ver a configuração de controle, os botões que eles apertam e tudo, então você vai poder realmente analisar melhor e entender melhor como que a galera joga. Então é isso, galera, deixa o seu like, compartilha para os seus amigos, e passa no canal que tem vídeo de trade, tem os meus tutores também de Fortnite, para quem gosta de Fortnite, e vão lançar também Squad Builders. Então é isso, deixa o seu like, vejo vocês na próxima, se inscreva, valeu, falows, beijos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho